O que foi ter com o pilastro e o corpo de Jesus colocado em sepulcro, o sepulcro novo? O sepulcro novo? Como é que está? O sepulcro das nossas vidas e dos nossos corações. É importante que possamos, nesse momento, esse silêncio do sepulcro de Jesus, a gente fazer essa reflexão. Como é que está a minha vida? Será que eu estou conseguindo amar realmente esse Deus? De uma maneira verdadeira? Ou apenas o Deus dá as minhas conveniências? Não é que está certo? Será? É que é a minha expressão. A gente vai caminhar agora a laquim da estação que contemplamos contemplamos a visita do sepulcro de Jesus. No passado sábado, Maria Magdalena, Maria, Mãe Tiago, Salomé, encontraram a almas, a rugida, e encontraram o sepulcro na vida. A gente vai direcionar aqui a quadra. Vamos lá observar aqui, na quadra. o que aconteceu no sábado? No sábado? Mulheres, a quem procura? A quem procura? O que o Jesus em Nazaré? Ele não está aqui. Veja. Onde colocaram o copo do meu mestre? Ele não está aqui. O que foi? O que fizeram que fizeram o que fizeram? Onde está o copo do meu mestre? Ele não está aqui. Mulheres, Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! O dia surgiu E o povo lembrava Nos céus rio Com a intenção Que parou O ador A resplandecer Tua vida Com o caminho Aperto Com as mãos Obra nova e fim Já podemos ver Nova criação Somos novos Este mundo Alcançado Tua luz Muda a Tua obra Na luz O Senhor Nosso Deus Que merece O mundo Nosso O mundo É o rei Que venceu Ao dia A glória Todo o rei O rei O rei O Senhor Nosso Deus Que merece o amor todo o nosso nome, o rei que venceu Ao ouvir a glória todo o rei que venceu O Senhor, o nosso Deus, que merece o amor todo o nosso nome, o rei que venceu Ao ouvir a glória todo o rei que venceu O Senhor, o nosso Deus, que merece o amor todo o nosso nome, o rei que venceu Ao ouvir a glória todo o rei que venceu O Senhor, o nosso Deus, que merece o amor todo o nosso nome, o rei que venceu É o rei que venceu, a vida da vitória, poder, honra e glória. Um do dia surgiu, e o povo cantava nas pernas deu, o mundo e vence a luz, teu glória, tua glória, a resta do céu, o povo maria. Um caminho aberto com tuas mãos, agora não me diga, já podemos ver a alma que será. Um do dia surgiu, e o povo cantava nas pernas, o Senhor, o nosso Deus, que é Jesus, o povo nosso é, o rei que venceu, a vida da vitória, poder, honra e glória, o Senhor, o nosso Deus. No de nós o nosso nome é o Rei que cresceu Aude-não e a glória, porque não vai ganhar Jesus que não vai andar, mas não vai dar Por ter um âmbito agora A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.